Olá meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tata Loparga Hoje eu venho trazer um assunto, eu acho que vai ser um pouco polêmico, né? Porque nós vamos falar sobre veganismo Eu entrei numa onda assim meio que vegana de outubro de 2020 Não consegui ficar muito tempo Tô tentando retomar o estilo de vida vegano agora em 2021 Já estou preparando tudo, bonitinho, mas eu quero conversar com vocês sobre isso Já me pediram esse assunto E o veganismo tem a ver o que, gente? Com os bichinhos, né? Quem ama animalzinho, quem ama gato, cachorro Por que não amar também o frango, o boi, a vaca, né? Todos os bichinhos merecem respeito Solta a vinheta Bom, Tata, o que tem a ver o veganismo com a Umbanda? Como você chegou nessa ideia de ser vegana? Você sendo umbandista, né? Sabendo que alguns terreiros fazem sacrifício animal Conta pra gente como é que você se relaciona com isso Qual a sua experiência E, gente, eu vou abrir meu coração pra vocês Passar minha visão verdadeira do que eu acho, tá? Vou tentar ser bem respeitosa com aqueles que pensam diferente de mim Porque aqui eu não sou dona da verdade Todos nós temos uma opinião sobre alguma coisa E o que vale é a gente colocar o nosso pensamento A nossa visão de algum assunto com respeito aos outros, né? Bom, como a maioria segue aqui o canal Sabe que eu sou umbandista O canal fala da minha religião de Umbanda Sou umbandista, acho que em três anos Já perdi as contas Acho que vai fazer três anos agora em janeiro, né? Esse ano de 2021 Eu nunca pensei na questão dos animais Nunca pensei em não comer animais, né? A carne vermelha, a carne branca, até mesmo o peixe Eu sempre achava na minha cabeça Que era impossível a gente sobreviver Sem se alimentar de carne, né? E um belo dia Eu saindo do aeroporto Em outubro, dia 6 de outubro de 2020 Eu desci no aeroporto, gente Vegana Mesmo sem entender nada de veganismo Eu não estudo sobre veganismo Eu tô começando a ler algumas coisas agora Eu desci com culpa de comer carne Não sei explicar isso pra vocês Não conheço ninguém vegano Não me relaciono com ninguém vegano Pelo contrário, as pessoas comem muita carne Churrasco E eu também sempre fui muito fã de carne E claro, algumas pessoas já tinham me dado essa sugestão E eu ficava assim Não, gente, é impossível Sobreviver sem comer carne Eu achava assim que eu ia passar fome Eu ia desmaiar Eu sempre falava isso Não, eu vou desmaiar Porque quando eu tô naquele auge da fome No pico da fome Eu tenho que comer uma carne, né? Aquele sangue saindo da carne E eu não sei o que aconteceu No dia 6 de outubro Que eu voltei pro Brasil Estava na Europa Alguma coisa, gente Não é querer espiritualizar tudo Que eu vivo Mas eu comecei a sentir culpa Eu comprei algum salgado de frango E aquilo ali eu não conseguia comer Eu tô fazendo um tratamento, né? Com a minha terapeuta Que é um trabalho Terapêutico Com o espiritual E a gente tá trabalhando Diversas coisas Sobre evolução espiritual Enfim Diversas coisas Que eu sempre conto um pouquinho Lá nos meus stories do Instagram Se você não me segue no Instagram Aproveita Segue aqui Arroba Tataloparda E eu acho que teve Alguma interferência espiritual Nisso também Por que, gente? Quando você deixa de se alimentar Com carne Que é um sacrifício A sua mediunidade melhora A sua conexão com a espiritualidade Muda demais Você fica mais sensível Você fica bem A sua pele fica melhor O seu cabelo fica melhor A sua unha A sua disposição E eu desci naquele dia Comi algo de frango Só que eu senti culpa E logo depois, né? Quando eu cheguei em casa Eu falei assim Eu vou virar vegana Eu já ouvi dizer que existe Um método de Um estilo de vida, né? Que é um estilo de vida Não é uma dieta Das pessoas que não comem animais Animais de um modo geral, né, gente? Então, assim O veganismo Ele Ele é absolutamente contra A exploração animal Então, o veganismo Não é só relacionado A alimentação O veganismo Ele tá relacionado Ao seu estilo de vida Como eu falei Então, o vegano Ele não compra Nada de couro Ele não usa Produtos testados Em animais Nada de derivado animal A gente não come ovo A gente não come Queijo Então, pra mim Foi o mais difícil Mais difícil do que tirar A própria carne Foi o queijo Foi deixar de comer queijo O ovo Nem tanto Mas faz parte também Da exploração animal, né? Esses animais A gente sabe Que eles são criados Para o consumo Eles não tem vida Eles já nascem assim, né? Dentro de um local Para não ter muita Muita movimentação Para a carne ficar macia O abate É uma coisa Horrível, gente Eu acho que Quem nunca viu Como é O abate Dentro de um Abatedouro De frangos Ou do boi Eu nunca vi Nem quero ver Eu acho que não tem Consciência Da importância Do veganismo Hoje, né? Na nossa vida Que eu acho que É uma tendência Para o mundo Então, assim Ser vegano Você Adapta Algumas Algumas alimentações Você não vai deixar De comer o frango Hoje, frango Mas a gente Substitui por jaca Por exemplo Tem várias receitinhas Que são gostosas Dá para substituir Só que, assim Eu dei uma escapulida No final do ano Porque eu fiquei preguiçosa Para você ser vegano Você precisa se organizar Muito bem Você fazer as suas marmitinhas Você Comprar tudo Que você precisa Toda semana Então Eu tive alguns problemas Quando eu gravei um vídeo Para vocês Com desabafo Do que estava acontecendo Na minha vida E Foi muito difícil Meu gato derrubou aqui Gente, eles são terríveis Então, assim O que tem a ver O veganismo Com a religião de umbanda? Tem muita coisa a ver, gente Eu Eu Particularmente Eu respeito Quem Frequenta Terreiros Que tem sacrifício animal Eu entendo Da importância Do sangue Enfim Mas quando eu Me apaixonei Pela umbanda Eu Eu me identifiquei Com umbanda Eu não procurei umbanda Todo mundo sabe aqui Um pouquinho Da minha história De como eu cheguei Na religião de umbanda E a primeira coisa Que me chamou a atenção Foi a conexão Com a natureza Então eu aprendi A umbanda não faz Sacrifício animal A umbanda raiz Lá de trás O país hélio O país hélio de Moraes Que é o fundador da umbanda E eu fiquei Deslumbrada com essa questão De valorizar A erva Os animais Os próprios animais Eu acho que a primeira A segunda vez que eu estive No terreiro Eu vi a entidade Pedindo pra pegar uma lagarta E devolver pra natureza Pra não matar Porque a natureza A gente te respeita E devolve Então essa umbanda Eu me apaixonei Não estou condenando Quem faz sacrifício Quem frequenta esse terreiro Tem lá suas questões Eu acho que a gente Levantar uma bandeira Contra o sacrifício animal Dentro dos terreiros de umbanda É afirmar o preconceito religioso É a discriminação A nossa religião Que pra proibir Ou pra falar contra Eu não concordo Tem que proibir Os batedouros Abatedouros De empresas Que a gente conhece Eu ia citar nomes aqui Mas não vou citar nomes Das empresas que trabalham Com carne Então se lá é liberado Porque dentro de um terreiro Não vai ser Então assim A minha experiência pessoal Com o sacrifício animal Foi uma coisa muito Dolorosa pra mim Eu estive somente Uma vez Num ritual Que teve o sacrifício animal E desde que eu Abri o portão Pra entrar Nesse local Eu vi todas as galinhas Ali dentro da Da caixa Pra um sacrifício E aquilo ali Já me causou Uma aflição Assim Absurda Então eu fiquei A tarde toda ali Foi Um ritual Fora a matança Foi um ritual bom Foi uma comunicação legal Com as pessoas Mas o sacrifício animal Aquilo me causou Muito mal estar Sabe? E eu comecei a questionar Muitas coisas Eu, tatá Particularmente Que é Questionamentos pessoais Meu, tá gente? Eu espero que vocês Entendam e respeitam É Não vou falar Qual era o tipo de ritual Porque é uma particularidade Do terreiro Eu fui convidada Mas O orixá Né? O orixá Ele evolui Ele tem A questão da evolução Ele evolui junto com a gente Então por que Que precisa da morte De um animal Pro sangue? Então eu já vi gente falando Que Umbanda que trabalha Só com Com ervas Né? Porque a gente faz A Nós temos o sangue vegetal A Umbanda trabalha Com sangue vegetal Que É a maceração de ervas Juntas Pra ter O mesmo A mesma força do sangue E muitas pessoas Já falaram Na minha cara Ah, vocês trabalham Com mato Vocês trabalham com mato Mato não adianta de nada É mato É mato É mato Gente Um bandista que fala Que é herva é mato Ele não é um bandista Né? Então eu tenho A minha particularidade Os meus questionamentos Que eu ainda não tenho Uma resposta plausível Sobre É A necessidade do sangue Para agradar um orixá O orixá é evolução É natureza É força da natureza Né? Xangô pedreira É Mamã Yuxum cachoeira São pontos de forças Que a gente vê o orixá agindo E principalmente A questão Para Exu e Pombagira Uma coisa que não entra Na minha cabeça É o sangue Para Exu e Pombagira Que são espíritos de pessoas Que morreram Né? O orixá é divindade Agora O exu Que teve uma vida Carnal Como a gente Para que ele precisa Do sangue Então assim Eu falo da minha experiência Que eu me senti Muito desconfortável De ouvir o grito Da galinha Né? Na hora da matança Tanto é que a minha Pombagira Ela me virou Ficou maior parte Incorporada Meu exu também Me virou E eu tenho certeza Que eles me viraram Nesse ritual Que era justamente Para eu não me sentir Tão desconfortável Porque incorporada Com eles A gente tem uma outra Visão da situação Inclusive eles entraram Participaram do ritual E eu mesma Não lembro Quando eu estava Incorporada com o exu Do que foi feito Já com a Pombagira Eu lembro um pouco Não senti aversão Daquela situação Mas depois Eu vi as pessoas Todas sujas de sangue Com sangue na roupa Né? A roupa de trabalho Comparando assim Olha eu estou mais suja De sangue Ai eu estou mais A fulana está mais E aquilo ali Foi uma certeza De que eu não quero Aquilo pra mim Sabe? Então eu estou falando Da minha experiência Não que eu seja contra Vamos levantar uma bandeira Para dizer não A matança dos animais Dentro do terreiro De um bando Ou de condomblé Não é isso Tá? Porque isso reforça O preconceito E a discriminação Dentro do terreiro Eu digo que pra mim Eu não me sentiria Vontade De fazer parte De uma casa Que tivesse Esse tipo de ritual Eu não consigo Assimilar A Umbanda Sendo natureza Amor pelos animais Né? Cultuar Os pontos de força Da natureza Tendo esse sacrifício E aí quando eu entrava Na questão Né? De que eu não gostava muito Não era muito familiarizada Com essa questão De matança As pessoas já vêm Logo jogando Na cara da gente Assim Mas você não come frango? Mas você não come peru de Natal? Mas você não come churrasco? E a gente nem tem direito De se explicar Né? Quando a pessoa já questiona isso É óbvio Que quando você fala Que não Não se sente à vontade Com esse tipo de ritual As pessoas vão questionar Obviamente Não estão erradas De questionar De fazer esse tipo de questionamento Natal Comeu peru de Natal Enfim Quando a gente tenta explicar Eu na minha cabeça Eu tentava explicar Mas não tinha oportunidade Né? Que eu vou falar aqui agora Na minha cabeça era diferente É diferente você se alimentar Você tem a necessidade da carne A necessidade do peixe Carne vermelha Do boi, da vaca Enfim Pra você sobreviver E é diferente você Sacrificar pra agradar Uma divindade Uma entidade Eu tinha essa divisão De pensamento Só que não é muito coerente Quando você Quando você come Só que na minha cabeça Não batia isso Né? Comer é uma necessidade Sacrificar dentro de uma religião É outra coisa diferente Mas não é gente É junto Então como é que eu vou falar De uma situação Que eu faço Né? Eu não posso dizer Ah não curto Não acho legal Mas as pessoas estão comendo E claro Dentro de um terreiro de umbanda Dentro do candomblé Esses animais Eles são sacrificados Para o ritual Pegando sangue E depois são consumidos Pra quem não sabe Né? Tem o consumo dos animais Eu espero que grande parte Dos terreiros façam isso Porque eu já ouvi dizer Que tem terreiros que não faz Que desperdiça Joga fora E não faz sentido pra mim Sabe? E obviamente Né? De um tempo pra cá Eu comecei a ter essa consciência Sem programar Sem ter Esse planejamento Então pra dizer Que eu fiquei Vegana Né? Certinha Sem consumir nada De ovos De leite Nada de derivados animais Eu fiquei exatamente Dois meses Outubro Novembro E dezembro Mais ou menos Metade de dezembro Eu voltei a consumir Né? Não Voltei a consumir tudo Mas uma coisinha ou outra Né? Ah tem derivado de queijo Eu comi Ah tem derivado disso Então assim A carne em si É Eu não voltei a consumir Eu ainda tenho essa culpa Mas eu estou disposta Agora em 2021 A retomar Essa Não é uma dieta É o estilo de vida Né? Então Algumas pessoas que me acompanham No Instagram Provavelmente já me viu Com brinco de pena E devem falar Ué Tata Mas o vegano Ele não consome nada De origem animal Sim A pena Também A gente não deve consumir Né? Porque aquele animal Foi morto Para A futilidade Né? Da beleza De fazer um brinco Né? Então assim Você tem que ter a preocupação De saber se aquele Aquela pena Ela é original Se ela é réplica Se ela é uma imitação Então Eu faço questão De procurar saber É Bolsas Por exemplo Sapatos É muito difícil Gente Ser vegano Estilo vegano O que eu quero dizer Para vocês É que Não dá para Atingir a perfeição Ainda Porque a gente Não tem Acesso A tudo vegano Um sapato vegano Custa o último Que eu ver É 4 mil reais Nunca na vida Que eu vou ter dinheiro Para comprar um sapato vegano Né? De couro vegano Digamos assim Então o que eu tinha De bolsa De couro Claro que eu vou Permanecer com elas Eu não vou jogar fora Para minhas maquiagens De marcas Que testam em animais Também Não vou jogar fora Mas o que a gente Puder fazer Em prol da vida animal Em prol Dos bichinhos Que não tem culpa Gente Qual a diferença De uma galinha Para minha gatinha Para minha gatinha Para o meu cachorro Não tem diferença Né? Inclusive eu tenho Uma experiência familiar Para contar Para vocês Que eu tenho Uma tia Que ela Ela sonhava Em ter um sítio Né? Ela casou Morava aqui perto De mim A vida inteira Criou meus primos Daqui perto E ela falava Na minha velhice Eu quero voltar Morar em sítio Né? Porque minha família Vem de origem mais simples Eles eram criados assim Que matava porco Matava galinha Para o próprio consumo E ela falava Eu quero voltar Ter esse estilo de vida No campo Calma Tranquila E ela conseguiu Né? Ela comprou um sítio E lá ela tem A criação de galinhas Né? Então ela já tem Uma galera lá com ela Galo Galinha Tem tudo quanto é bicho Que vocês imaginarem Né? Não tem tanto assim Mas pelo menos As galinhas Ela de imediato Comprou Para consumo Aí eu te pergunto Ela teve coragem Para vocês dois Gente Eu estou gravando Desce Ela comprou Né? Os pintinhos lá Criou E quem disse Que ela conseguiu Matar os bichinhos? Ela nunca conseguiu Nunca mais conseguiu O que ela comia Na infância Mas de um tempo Para cá Ela não conseguiu Né? Ela falou Eu não tenho coragem De matar a Gisele Porque os bichos dela Tem tudo nome De gente A Gisele Ah e o Alfredinho Alfredinho não Me tira Alfredinho é meu gato É Tem uns nomes lá Que ela fala É O fulano Não tem coragem Quando eu chego em casa Você precisa ver A alegria Que eles fazem Eles vêm tudo Correndo atrás de mim Carreirinha Ah porque a Gisele Ah porque a Gisele Tá implicando Eu só lembro da Gisele Que é a Gisele Bente É Tá agora Tá implicando Com a fulana Porque o fulano Ela cria as galinhas Os galos lá Como se fossem Filhos dela Né? Como se fosse gato Cachorro Então a intenção dela Era comer Criar pra comer E ela viu Ela sentiu Que os animais Tinham sentimento Porque quando a gente Consome A gente não pensa Que aquele animal Ele tem vida Né? Ele tem vida Ele tem sentimento Cria pra você ver Como ele tem É Tem sentimento A você Que vai dar o alimento Né? Que vai dar o carinho Quem cria Bicho Eu sei que tem gente Que cria galinha Galo sabe Afirmar isso Exatamente Então É Esse vídeo Não é um vídeo Pra Dizer Não Ao abate animal Dentro do estereiro De um banda Não É Isso afirma Mais o preconceito Se a gente levantar Essa bandeira É uma bandeira Que Desfavorece Né? A nossa causa A nossa causa Religiosa Mas É É É uma questão A se pensar Né? Se você pode Você consegue Deixar De fazer O uso De alimentos É Evitar Comprar marcas Que vão sacrificar Vão prejudicar O animal Vai matar um animal Pra testar uma marca Se você puder Fazer o mínimo Faça Sabe Eu acredito Que daqui pra frente A gente vai Vai entrar numa Numa era A gente já tá entrando De entender Que um hambúrguer Não precisa ser feito Com a carne do boi Existe O hambúrguer De fibra De caju Que tem o mesmo sabor É maravilhoso Né? Pena que é muito caro Não é acessível Pra todos nós Então Pra falar De terreiros Falar De sacrifício Dentro da nossa religião É A gente tem que Primeiro Proibir lá fora Supermercados Asobe Isso é uma consciência Uma consciência Mundial Então a gente Já deu algum passo É Não é só rico Que consegue ser vegano A gente consegue ser vegano Gasta-se muito menos Porque a carne É muito cara No nosso país Né? Eu acho que no mundo todo O consumo Sai muito alto É um valor Que você gasta Por família Absurdo Né? Eu já tinha esse incômodo Quando eu ia ao supermercado Eu falava Meu Deus Um pedaço de carne Custa isso Eu tenho que comer Todos os dias Eu tenho que comprar A gente gasta muito Com o valor da carne Eu pensava, né? Não tinha ainda Essa noção do veganismo E eu pensava O que eu posso substituir? Não, mas eu vou ficar com fome Então eu vou levar carne moída Que é mais barato Consegue fazer mais coisas E não, gente A gente não precisa Tem carne de soja Você substitui Ela muito bem temperada Ela fica gostosa, sabe? Tem bacon de soja Que não precisa matar o animal Para a gente consumir Sabe? Então é respeito aos animais O vegano também Ele não frequenta lugares Onde tem exploração animal Por exemplo Eu já visitei Um zoológico na Argentina Que é um zoológico Que você tira foto com os animais Todos esses animais São explorados O leão Ele fica totalmente dopado Porque um leão Para tirar foto com as pessoas Sem fazer nada Ele tem que estar dopado Ele mal consegue levantar O tempo todo Joga um carne Claro Com algum tipo de medicamento Para ele ficar As aves são cortadas Os animais que tiram foto Que tem dentes Tipo Sei lá Um lagarto Sei lá Seja lá O que for Eles serram os dentes Então eles são explorados O camelo fica ali o tempo todo Para dar voltinha com as pessoas Então o vegano Ele não frequenta esses lugares Eu já fui Não irei novamente E charretes Tudo isso, sabe? Exploração animal Quando você vê um cavalo na rua Muito maltratado A pessoa trabalhando com um cavalo Achando que aquilo ali é um objeto Tudo bem que é para o trabalho Daquela pessoa Mas muitos deles não são bem tratados O animal com sede Com fome Magro Doente Muitas vezes Quando morre Joga em qualquer lugar Essa é a consciência que nós temos O que adianta você Ficar chateado De ver aquele animal Sendo maltratado Usado como Trabalho Para trabalho E não fazer nada Então o mínimo Que a gente pode fazer É manter O estilo vegano Eu acho que todos nós Um dia teremos essa consciência Eu não escolhi Eu voltei da Holanda Desci no aeroporto Com uma culpa De comer carne E eu sei que foi espiritual Para a minha evolução espiritual Mas volto a dizer Que não é um estilo de vida Fácil Dia a dia A gente aprendendo Se organizando Para as alimentações E não é tão difícil Tá gente? É difícil De você se adaptar Mas não é impossível Pronto Agora falei certo Não é impossível Você consegue sim Tá certo? O vídeo ficou um pouco longo Eu acho que eu falei Tudo que eu tinha para falar Gostaria que vocês comentassem Aqui embaixo Se você já pensou Em ser vegano na vida Ou se você É Ah não consigo Deixa de comer carne Tá tá Eu amo Eu amo Eu amo Eu posso sugerir a vocês Agora nesse ano novo Que está começando A gente Fazer de repente Umas receitinhas veganas Sabe Compartilhar com vocês Do que eu estou aprendendo Porque É um objetivo Que eu tenho De ser de fato Vegana Embora eu esteja Ainda me adaptando Mas era Um desabafo Um bate-papo Que eu queria trazer com vocês Para a gente refletir juntos Eu não sou perfeita Você que está assistindo Também não é perfeito Nós não somos perfeitos Os orixás Tem muito para nos ensinar A umbanda A natureza Os animais As ervas Tudo tem um ensinamento Para a gente De alguma forma Tá certo Grande beijo para vocês Espero não ter ofendido Ninguém nesse vídeo E é isso Até o próximo vídeo Axé Tchau 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 Tchau